Pessoal, nós estamos aqui na frente do Banco da Sede, do Banco do Brasil, que é a empresa número um no descumprimento da Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência. Nós estamos encerrando hoje a jornada de defesa da Lei de Cotas. Esse ano nós escolhemos o tema da Lei de Cotas, porque a gente completa 30 anos da Lei de Cotas no Brasil e há um completo descumprimento da Lei de Cotas. Mas não só isso, há tentativas de flexibilização dessa Lei de Cotas. Nós estamos aqui para chamar a atenção da sociedade para esse absurdo. Deixar de cumprir a Lei de Cotas significa tirar a diversidade nas empresas, significa tirar a possibilidade das pessoas com deficiência acessarem o mundo do trabalho. Nós não podemos deixar que a Lei de Cotas, uma lei de 30 anos, de uma conquista que nós, pessoas com deficiência, tivemos, sejam arbitrariamente tolidos nossos direitos fundamentais que estão na LPI e nós não podemos aceitar tudo. A Lei de Cotas é uma política afirmativa fundamental para garantir a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Apesar de a gente ter 30 anos de Lei de Cotas, a gente só tem 1% do total de trabalhadores empregados de emprego formal, só 1% são pessoas com deficiência. A gente convive com a discriminação, o capacitismo, o subestimar da capacidade da pessoa com deficiência que leva a gente a não conseguir espaço no mercado de trabalho. É uma mentira dizer que as pessoas com deficiência não têm capacitação para ocupar os seus empregos. Existe gente muito capacitada para todos os cargos. Então, vamos desfazer esse mito, vamos garantir que haja a fiscalização das empresas e a repressão a todas essas empresas que não cumprem a Lei de Cotas. A começar pelo Banco do Brasil. Está devendo para a gente 3.200 vagas de pessoas com deficiência que deveriam ser ocupadas por pessoas com deficiência e não estão sendo. Essa é uma realidade nacional. É um alerta também aos ataques que a Lei de Cotas está sofrendo com PLs, com medidas provisórias que tentam acabar com esse direito à inclusão profissional. Mais de 4 mil trabalhadores, você ter 1.200 é um absurdo. Para um banco que representa o capital, é uma vergonha não cumprir a Lei de Cotas. Não cumprir a Lei é cometer crime. E hoje o que acontece aqui é um banco que se porta como criminoso. Hoje, mais do que nunca, nós estamos aqui para cumprir. Cobrar desse banco que cumpra a obrigação de ofertar as cotas para os trabalhadores e trabalhadoras com deficiência para que esses estejam no mercado de trabalho. E aí um banco como esse que deveria dar exemplo descumpre a Lei e desobedece os regramentos. É lamentável que o Banco do Brasil, uma estatal do governo, seja líder no não cumprimento da Lei de Cotas. É uma vergonha. Cadê os órgãos de controle que têm que estar em cima dessas empresas? Tem que fiscalizar. E nós, do segmento social, não vamos descansar nunca enquanto ver essas empresas cumprindo a Lei de Cotas. Com certeza isso vai chegar aos ouvidos das autoridades competentes para tomar providências e vamos estar juntos nesse sentido.